E aí galera, sou o Lucas, baterista do Fevereiro da Silva, comecei desde moleque tocando escola de samba, estudei bateria por aí tudo e atualmente estudo no Conservatório de Música de Itajaí e estou no Fevereiro desde a fundação em 2007, é isso aí! E aí galera, meu nome é Augusto, mais conhecido como Guto, tenho 30 anos, sou vocalista e guitarrista da banda Fevereiro da Silva, comecei na música mais ou menos aos 12 anos e estou no Fevereiro desde a fundação da banda em 2007, valeu! E aí galera, eu me chamo Felipe, sou saxofonista, tenho 34 anos de idade, toco desde os 12, já toquei alguns conjuntos e no ano passado, 2015, eu entrei no Fevereiro da Silva. Oi galera, meu nome é Daniel, toco no Fevereiro da Silva também desde a fundação em 2007 e toco contrabaixo, meu currículo musical, eu comecei com guitarra, violão e atualmente o meu ofício é tocar contrabaixo. Eu sou trombonista da banda Fevereiro da Silva, tenho alguns números de anos de idade, comecei a tocar em outros números também, gosto muito de música e... Fala teu nome! Meu nome é André, mas pode me chamar de dan de 13, 14, 15... Música 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 Música